Música Bola em jogo para você ligado na Globo, a decisão está no ar, quem bateu para o gol? Aplausos Gol do Grêmio! Ele dominou a bola, foi para o Ressalzinho, parecia improvável que ele conseguisse, mas dá um toquinho nela. Preciso de gol! Música 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 Vai dar uma virada, ou? Não é que vai dar uma virada, é necessário a partir de agora se observar o emocional desse... Música 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 Música